Olha quem tá aqui, o Jardineiro e a Bela Flor. Aí, então vamos cantar. Então vamos cantar uma música de Luiz Perequê, chamada Joaninha. Joaninha colorida, diga quem são seus pintores? Será que são borboletas roubando tinta das flores? Joaninha, Joaninha, diga onde você mora? Se é na flor da laranjeira ou na seda da amora? Gira, gira, Joaninha, na roda do girassol Veja a flor voa girando, desenhando um caracol Quem pintou suas asas, Joaninha? Ensinou a lagarta a virar borboleta Ensinou o macaco a fazer careta Ensinou a aranha a fugir da pespa Vaga a lume que acende sem lanterna Deu as asas a cobra, não deu perna Encheu toda a terra de beleza Quem pintou a Joaninha? Foi a mão da natureza E aí quem pintou a Joaninha? Foi a mão da natureza Ensinou o macaco a fazer careta Foi a mão da natureza E que fez todo mundo uma beleza Foi a mão da natureza E quem foi? Foi a mão da natureza Bate palma comigo, Traíza Pra essa dupla maravilhosa, o jardineiro e a bela flor Como vocês são lindos! Olá, Cláudia, obrigada! Amei! Amei a apresentação, o figurino, as músicas Que repertório! Que bacana! Como nasceu esse sonho, esse projeto? Conta aí! Os personagens nasceram dentro de uma escola Uma escola que estava fazendo uma contação de histórias Que falavam sobre bichinhos de jardim E assim, nós viemos da música e do teatro Então, como as histórias que seriam contadas naquele semestre Seriam todas de bichinhos de jardim Então a gente resolveu montar os personagens Que eram o jardineiro e a bela flor Porque a gente sempre se preocupou com essa parte lúdica De ir com um figurino bonito Que atraísse o olhar das crianças Agora é muito lindo porque não é só criança A gente, adulto, volta um pouco a pureza da criança A leveza da criança, ouvindo e vendo vocês É, mas eu acho que essa é a proposta maior do Jardineiro da Bela Flor É resgatar a criança adormecida em alguns adultos E fazer com que as celebrações da vida sejam partilhadas em família Não é um entretenimento apenas para as crianças Mas é para todo mundo E vocês fazem apresentação em escolas Festas, empresas Eu vou passar até o contato deles, gente Porque eu estou doida para fazer uma festa de aniversário E chamar essa dupla Já imaginou que delícia que é? Então, Paulinho Dias, Priscila Castelar Eles estão no jardineiro e a bela flor Arroba gmail.com Isso Mas no Face, no Insta, siga É o Jardineiro e a bela flor Bela com dois L's Aliás, eu marquei vocês errado Eu vou corrigir É Bela com dois L's, tá? Quem está lá acompanhando as histórias Não esquece É o Jardineiro e a bela flor E o telefone para contato é o 11 Vou passar o WhatsApp Que você manda uma mensagem rapidinha Isso Chama essa turma 11-9-8-7-2-9-2-1-5-8 Daqui a pouquinho vocês cantam lá? Claro Com certeza Cantaremos com todo prazer Uma delícia receber vocês Muito obrigada Muito sucesso Obrigada Muito obrigada De gente assim Linda, leve e colorida É, isso aí Que talentosa, né, gente? Que coisa mais linda Eu falei do repertório que é muito lindo E eu sei que tem uma música que é de vocês Tem outras, né? Autorais Na verdade, aquela primeira música que a gente tocou para abrir Que foi antes do Léo Fraima Aquela é a primeira música autoral E a gente lançou aqui em primeira mão É Tocamos pela primeira vez ao vivo essa canção Olha que show Ela foi feita e inspirada na nossa sobrinha Helena Oi, Helena Tá lá assistindo a gente Vocês são casados? Sim Há 16 anos Ah, que lindo Há 16 anos? Há 16 anos Olha que boa inspiração É Lembra pra gente essa música da abertura do programa? Tão linda Tão tristinho Claro Porque eu quero te ouvir Quero ouvi-los cantarem mais pra gente Maravilha Maravilha É assim, ó Sabe o que toda criança quer Não precisa de muito, senhora, senhor O que elas querem, todos nós podemos dar É só não economizar no amor Linda essa música, eu amei, amei mesmo Obrigado E casou muito com tudo que a gente falou hoje Eu espero que você não tenha esquecido Porque tudo que a gente aprendeu hoje com o Leo Freyman Precisa ser colocado em prática Vocês têm filhos? Ainda não Ainda não Não, ainda não Os filhos são as crianças, né? Que a gente vai A sabedoria vocês já têm É E vocês cantam essa sabedoria Nessa hora que vocês falam Não economizar o amor Exatamente Inclusive a gente pensou nessa canção Justamente por conta dessa necessidade, né? Porque às vezes você não precisa de muita coisa, sabe? Dar presentes megas pra uma criança Às vezes com coisinhas simples Basta você não economizar no amor, né? Que isso já é muito mais de meio caminho andado Eu tô vendo a imagem de vocês encantando as crianças, né? Que coisa mais linda É, a gente faz isso com muito prazer Gente, que missão, que missão especial Paulinho, eu te conheci, aliás, você já veio ao programa Quando você fazia parte do grupo de Menestres do Oswaldo Montenegro Isso, na verdade, isso, é Eu fiz parte da Companhia Mulungo, né? Do Oswaldo E você veio aqui divulgar, né? É isso, e aí eu vim aqui divulgar Foi o lançamento do... Do CD Do CD Do CD Ideias de Amanhecer O Oswaldo sempre foi uma inspiração pra gente E você sabe que eu sou muito sua fã De quando você era o Lobo Como é que era o trechinho daquela música, pra eu matar a saudade? Ó, essa daí eu tô fazendo especial pra Carol, hein? Vou gravar pra ela Você me disse que eu sou petulante, né? Acho que sou sim, viu? Com uma água que desce a cachoeira e não pergunta se pode passar Você me disse que eu destruo sempre a sua mais romântica ilusão E que destruo sempre com minha palavra o que me incomodou E acho que é sim Como fere e faz barulho o bicho que se machucou Como fere e faz barulho o bicho que se machucou Respondo a você Ui! Que coisa linda! Que lindo! O Oswaldo sempre foi uma grande inspiração E continua sendo, né? Com certeza Pra gente, poxa E como é que vocês dois se encontraram? Então, a gente se encontrou, na verdade, fazendo teatro em Santa Catarina Na verdade, o Paulinho é paranaense, eu sou santista Mas a gente se encontrou fazendo teatro em Santa Catarina, em Joinville E aí, de lá, a gente veio pra cá juntos Pra fazer um musical com o Oswaldo Que foi o Vale Encantado Foi ele que nos trouxe pra São Paulo E aí, daí pra frente, a gente vem trabalhando com a música e com o teatro Como é que era a sua participação no Vale Encantado? Eu quero lembrar, fiquei com saudade Então, eu fiz, na época do Oswaldo É que eu fiz várias montagens Aí teve uma que eu fiz a Daphne, do Scooby-Doo E depois eu fiz a Rapunzel, há alguns anos Exato Ai, bom, eu falei tão lindo Lembrei que vocês têm uma música que eu amo Que faz parte do repertório Sim, a Daphneira da Flor Exatamente E essa eu vou dedicar à Renata Ela sabe porque, vai lembrar com saudades É tão lindo E essa canção É uma canção que fala de maneira lúdica Sobre as diferenças Que não importa a sua cor da pele Não importa a sua classe social Seu biotipo físico Sua nacionalidade Todos nós somos diferentes E são essas diferenças Que nos tornam coloridos Então, que a gente se ame mais Que a gente se respeite Que a gente tenha mais empatia uns pelos outros Pra que sejamos exemplos para os pequeninos E que eles sejam lá na frente A melhor versão deles mesmos Então, é tão lindo Um brinde às amizades E às diferenças Se tem bigode de foca Nariz de tal manduá Parece meio estranho, hein? É Também um bico de pato E um jeitão de sábia Mas se é amigo Não precisa mudar É tão lindo Deixa assim como está E eu adoro Adoro Difícil é a gente explicar Que é tão lindo Se tem bigode de foca Nariz de tal manduá E orelhas de camelo também, né, Jardim? Ah, é Mas se é amigo de fato A gente deixa como ele está Porque é tão lindo Não precisa mudar É tão lindo E é tão bom se gostar E eu adoro E é claro Bom mesmo é a gente encontrar Um bom amigo Vai lá, Jardim! São sonhos verdadeiros Quando existe amor Somos grandes companheiros Os três mosqueteiros Como eu vi num filme E é tão lindo Não precisa mudar É tão lindo Deixa assim como está E eu adoro E agora eu quero poder lhe falar O que, Bela Flor? Dessa amizade Dessa amizade que nasceu Você e eu Nós e vocês Vocês e eu Ô, Jardim! Oi, Bela Flor É tão bom ter amigos, né? Ah, é maravilhoso Mesmo que ele tenha Bicote de foca E nariz de tal manduá É, e orelhas de camelo também Orelhas de camelo É, orelhas de camelo Lembra? Ah, claro Orelhas de camelo Orelhas de camelo Tá certo Mas é um amigo, não é? Ah, é Então, Bela Flor Se é um amigo Não se deve mudar Essa amizade que nasceu Você e eu Você e eu Nós e vocês Vocês e eu Agora, com vocês de casa É tão lindo É tão lindo Que lindo Eu tô muito feliz Amando vocês aqui Que legal Eu continuo com esses dois queridos Mais uma vez, lembrando Siga lá no Instagram No Facebook Jardineira e a Bela Flor Com dois L's E a gente pode vê-los, né? Sim, eu queria falar Pra todos vocês Que estão nos assistindo Que quiserem celebrar a vida Com o Jardineira e a Bela Flor Trazendo ainda mais significado Pra esse momento Pra esse dia tão feliz Entre em contato Pelo e-mail Pelo Facebook Pelo telefone Tá, queridos? Que Deus os abençoe Espero que vocês tenham gostado E fica sabendo um pouquinho mais da gente lá A gente tem uma agenda De um evento aberto em dezembro É a Virada Inclusiva Então entra lá Que a gente vai avisando vocês Maravilha Muito obrigada E olha, com esse clima delicioso Eu desejo uma tarde abençoada Aliás, que Deus te abençoe De a cabeça aos pés Aproveita seu final de semana Obrigada pelo carinho Pela amizade Segunda-feira a gente tá de volta juntinhos Domingo tem Rede Vida Visita às 11h30 da noite Beijo enorme Beijo, obrigada E vamos celebrar a vida Bora lá É isso aí Bora celebrar a vida Porque a vida é feita pra ser vivida E celebrada todos os dias Em família Em família Olha lá Super fantástico amigo Que bom estar contigo No nosso balão Vamos voar novamente Cantar alegremente Mais uma canção Tantas crianças já sabem Que todas elas cabem No nosso balão Até quem tem mais idade Mas tem felicidade No seu coração Vai lá, com propriedade Vai Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar Nesse balão Super fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar Nesse balão Super fantástico Tantas crianças já sabem Tantas crianças já sabem Tantas crianças já sabem Tantas crianças já sabem